Aqui, DJ Helio Branco, SP, Hip Hop, Altar, Cypher 4 Investir na mentira é um tiro no escuro Sucesso de Curupira e a cultura no muro Fico só observando a atitude inerte No meio de um turbilhão de cliques e clacks Apatia de um milhão de sorrisos digitais Prefiro meus manos reais Minha sobrevivência nesse mundo de atuação Criação, reação, lacrações, mitações Eu sigo sem remorso nas minhas armações A história agora se repete, tipo flash, um combate Um duelo, tipo telequete O duelo é de gigante, você não terá chance Vivendo fúria de titãs, são dois superplante Confundir quem se julga, sabe demais Tentar ganhar no guito, vai ficando pra trás Reino blá blá blá, querendo se apresentar Cultura no muro, é hip hop e all-star Um diamante só tem valor Quando é lapidado, faço minha rima valer tanto quanto joia Aqui ou aonde eu for, é constatado Eu vou pra cima, eu tenho base que me apoia Essa menina mulher da pele preta Que dá o papo reto através da caneta Veste a camisa sem medo de ser feliz Levando muito a sério, a cultura me dá diretriz Em cima do muro, não 011, 013, na disposição Gato magro, linha de frente O papo é reto, muito diferente No papelão ou na rua Os quatro elementos dessa cultura Nem esquerdo, nem direito Ando pra frente com muito respeito Fazendo a minha parte, defendo a minha arte Mantenho a chama acesa no coração que bate Vivo o hip hop com amor O lucro é consequência, mas não é valor Morrando os pioneiros, eu fiz minha bandeira Cifrões não podem comprar a história verdadeira Só vai ficar quem é, sigo sempre na fé O hip hop sempre estará de pé O rap vive para rimar E é para brilhar Que o hip hop se prepara e nunca para rapar SP, hip hop e all stars Engajado nessa luta, meu truta até a alma Muita calma, aqui é cultura de rua Big Free, MC de armadura Postura lutadora, porque o jogo é duro Eu não sou, eu não vou, eu não tô em cima Pode parecer estaldosismo por exaltar o passado Old school, hip hop, não tô preocupado A diferença entre o lanche e a sua opinião O lanche e eu pedi a sua opinião Não, queira você ou não Grandmasterfist na cena Mr. Solar outra vez Na sua cabeça o dilema Número baixo, natural História viva SP, hip hop e all star Diga nativo Violência Decadência Segurar uma onda sem mostrar nossa carência Passos largos Lutas em vão Assim Vivendo Sem ter explicação Somos dominados por um ou outro imperialismo Regras pra saber o que é preciso Mas O país também é seu E a nossa confiança se perdeu A questão é o seguinte A nossa arte Vai além de tudo Vai além do muro Ela transcebe pelos nossos poros Foi viver o hip hop original É isso aí O compromisso é muito mais que um boné Tem que se dar a vida né Nós somos história viva E hoje a família está unida Se liga aí O mundo gira todo instante sem a gente perceber É o tempo passa como vê Quem é mantém o nível Pra quem quer é possível Os livros de história mandam rime É incrível A rua pela rua é nós por nós Sempre em frente Mandando a chama viva hip hop Minha gente Linha de frente A luta continua Porque nada mudou na real Boa soa No barco reto sem curva na ideia Pra não trombar o lodo na alcadeia Em cima do muro não posso ficar Visão de futuro deixa nada elevar Apostar e investir é isso mesmo que eu quero Espero não ficar no zero a zero Então sai da reta Que eu vou na direta Eu pulo esse muro e sigo a meta Ter vários títulos e falar é bem mais fácil Agora veste as camisas vem Faz o que eu faço manter o laço Unindo espaço Elementos fundantes lidados com um aço Essa preta cultura te dá identidade Não para de ser amada mas com promisso e verdade Na boa vai passar por essa vida à toa Transforme a si mesmo e a uma outra pessoa Viver em cima do muro Aqui é trem bala R.A.P. Ouro A cultura original dos anos 90 Vagafundo gangsta pede noventa Geração Nutella quando vê nois amarela O disco preto original mariguela No meio de São Beto descobrindo o talento Box ligado vários moinhos de vento Botem árvores no chão para que cresçam Fecham nosso pulmão de oxigênio O muro deixa pros gêmeos Eles são gênios pro futuro Saber de nós tipo arte rupestre Passar de mestre ensina A gente gira risca o disco Grafita e rima Cultura não foi em vão É de orgulho e satisfação Ei, você que entrou de embalo Que não respeita ninguém Eu te falo, a sala já estava pavimentada Quando você chegou pegamos ruas de terra morô Hip hop é feito com amor Se ligou, quem perde o respeito Aprende com a dor Cultura quem canta com dança Música é informação Não recebe investimento Mas só forma um cidadão 100 colhão pra assumir a direção Criam contos de fada Acolhidos pelo efeito managa Sexo e lean, flow Mr. Bean Espanta bad cria o mundo clean Criatas tão de pé e os manos fazem couro Garimpa o noite e dia e nunca ficam com o olho Exibem sorriso amarelo, desejo impuro Típico dos que fica em cima do muro Tom tá batendo pesado Reflexão que começa Essa minha crua eu represento bem a peça Difícil é não cumprir com promessa Ou não rimar bem depressa Interpretar ser Adriana Lessa! Humildade mostrar espontaneidade Ter peso na fala, credibilidade Na paz celestial pro mundo inteiro meu filho Cuidado neste muro você vai cair É isso ai merda! Se liga na fita é muito louco Desde os anos 70 Black Hill era chamado de Homem Ávore Mas em São Paulo se queixou Nelson Nelson Triunfo É isso ai! Na virada dos anos 70 pra 80 Levando pra rua 84 na 24 Depois o movimento voltou na trompento É! Presta atenção porque essa foi a grande lição Isso não é brincadeira não Porque aqui mano é hip hop original Hip hop é original Hip hop é ação Ah! Hip hop é ação Uh! Uh! Come on! Come on! Come on! Hip hop é ação Tchremose de altri Portal Muro Muro Altos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri